Hoje, nós estamos encerrando os trabalhos da casa. Dezembro, então, nós, ao precário, nós temos de pensar em Jesus. Porque dezembro se comemora o mês do Natal. É uma data simbólica, nós sabemos. Porque nada prova que Jesus tenha nascido nessa data. Mas é preciso que tenhamos uma data estipulada. Porque a memória nos trairia e nós esqueceríamos do seu nascimento. Então, que seja 25 de dezembro a data escolhida esta comemoração. E sempre se comemora muita bebida e muita comida. Mas, vimos a lição de hoje. Vinho e pão está tendo a evangelha. É interessante, porque até aqueles amantes do vinho, quando se fala, por exemplo, do perigo, do amorismo. Logo dizem, ah, mas Jesus também, ele fazia apologia do vinho. É, na verdade o vinho esteve presente em várias etapas da sua pregação. Mas, uma que realmente é muito difícil de explicá-la, mas de estudar o seu sentido, sim. Explicação, nem a ciência pode explicá-la. É as bodas de Canã. Onde a transformação da água para o vinho foi o primeiro milagre do Cristo. Primeiro, e é tão grande que todo mundo tem cuidado de falar nele. Primeiro, porque não há uma explicação. Como se transformaria a água em vinho? A substância, o teor, tudo é outro. O colorido. Mas, por que teria Jesus feito esse milagre? Quando, nas bodas de Canã, ele estava presente, faltou vinho. E nessa época, isso, como hoje também, seria feito para os seus convidados. A mãe é que diz ao Jesus, Maria diz a ele, faltou vinho. E agora? Como pedindo a ele que fizesse alguma coisa. E Jesus diz a ela, ainda não é hora. Eles sabiam que depois, o primeiro milagre, ele não queria mais o seco. Isso é assim mesmo. Se o milagre acontecer aqui hoje, amanhã no centro fica cheio. É o homem, correndo através das facilidades da vida. Mas, Jesus exatamente pensou, deve ser a hora do meu começo. Foi curto. Foram só três anos de pregação. E Jesus efetua seu primeiro milagre. Ele transforma a água em vinho. Parece incompreensível isso. Um milagre tão grande. Para transformar o quê? Em vinho. Para quê? Vinho. Jesus sabia que o homem ainda não está preparado para os desafios da vida. E quase sempre nesses desafios da vida, ele precisa de uma fuga. A alegria para ele é entorpecer os seus próprios sentidos. No prazer, o homem, ele é realmente, ele traz dentro de si essa necessidade. Por isso disse por ora. Porque o homem gostaria muito, mas ele não tem a possibilidade do entendimento do seu limite. O vinho, sabia Jesus, que ele não era proibitivo para o nosso corpo. E assim não é. Porque nós observamos que há muitas coisas que a ciência explica. Em muitos casos, a necessidade do álcool no físico. O próprio vinho é recomendado uma taça para a circulação do próprio sangue. Mas o homem, envolvido no prazer, ele não aguenta uma taça. Uma garrafa é pouco. Então, é a necessidade do prazer, trazendo na loucura do próprio sentido, que o homem não tem o limite da necessidade do corpo. A necessidade do corpo, ela está exatamente, muitas vezes, naquilo que pode nos prejudicar. Nós observamos que hoje a ciência está liberando uma coisa que está sendo proibitiva para que jovens e mais idosos até não se aprofundem no vício de uma droga maior que a maconha. Mas que a ciência observou, já vem observando há algum tempo, que ela é tão útil na epilepsia e várias outras necessidades em que o próprio homem vai se melhorando através da droga. Mas é um perigo. Nós sabemos que, automaticamente, aquele que tiver mais necessidade de prazer, ele vai buscar a droga não no seu limite, mas ele perde o limite daquilo que ele deveria usar. Assim é tudo. Assim é tudo. Muitas coisas benéficas a nós, nós a usamos de maneira que é uma faca de dois homens. Nós vemos, por exemplo, o ópio que é extraído da papola, é necessário também. Ele acalma as dores. Ele faz com que a criatura atravesse a fase difícil. É aquilo por hora. É a necessidade que a pessoa tem no momento. Mas, se você não se controla, você atravessa isto de um mau vício. Porque, entre o prazer e a necessidade, o limite tem que ser conterado por nós. Isto, em qualquer sentido de prazer, nós vemos que o homem tem uma dificuldade imensa de estabelecer este limite. Observemos, por exemplo, no sexo. Emmanuel diz que é a alegria da vida. Mas quantas tristezas ele provoca? Porque se usa o sexo não com a responsabilidade da alegria do prazer, da necessidade da vida. Porque o sexo é a continuação da vida. É o prazer. Mas não é para entomperter os nossos sentidos. Pelo prazer do sexo, perder o limite do que é realmente o certo e o errado. Então, na hora da festa das bodas, era a alegria, exatamente, para que aqueles convidados não saíssem testes. Mas não deveriam sair bêbados caindo. Mas o homem é realmente o animal da natureza quem tem a razão. Mas até onde se usa essa razão para que se compreenda este limite? Essa é a dificuldade. Nós observamos que, na própria natureza, o mais forte domina o mais fraco. Os animais mais fortes mutiram o mais fraco, devoram o mais fraco. Na natureza, o homem é dominado pelo prazer. Quando ele não se espiritualiza e quando ele não usa do senso para não se arruinar. Quando o homem tem a razão, ele usa, sim, naturalmente, tudo aquilo que lhe é bom para o seu organismo e que lhe favorece e deixa de fazer o excesso que lhe prejudica. Isso é um dos limites da dificuldade do ser humano. Então, quando se pergunta, mas é proibido fazer isto? É proibido fazer aquilo? Para cada um, a proibição está de acordo com a sua capacidade de renúncia. Se ele não pode, não deve. Muitas vezes, a criatura imagina que ela poderá fazer e ela entra através dessa necessidade profunda de não se analisar. Eu quero, eu posso, eu faço, porque é o ser humano. Ele tem um poder acima de todos os outros, mas ele tem a razão de consciência. A razão é o limite do que ele deve fazer. Alguém, por exemplo, pode dizer que no evangelho o Cristo bebeu o vinho nas rodas de Canaã. Não, em nenhum lugar está escrito que Jesus bebeu. Ele fez um milagre. Ele transformou. Mas, nós procuramos na Bíblia e não achamos que ele tenha levantado a taça e bebeu. O limite dele não era mais o problema. Ele já sabia superar. Então, a nossa dificuldade é, às vezes, quando alguém pergunta, não, mas você já aprovou? As pessoas não sabem exatamente o perigo daquilo que ela pode correr se ela não resistir à tentação de fazê-lo. Porque, muitas vezes, a própria necessidade menos evoluída do nosso espírito realmente nos senta. É o problema do homem. Ele, ao ver passar uma menina se menua perto dele, automaticamente ele não vai atacá-la como um animal se ele tiver consenso. Mas, o pensamento vai longe. Por isso, o evangelho fala, não adulterem pelo pensamento. Por quê? Pelo pensamento, nós já adulteramos. Mas, a razão diz, não, não posso a vida em vida. Eu sou um ser humano. Eu tenho razão. Nem sempre isso acontece. Então, muitas vezes, esse limite é, o que eu quero, não posso. O que eu posso, eu devo fazer. Nas bodas de Canã, os convidados precisavam de vinho. Era alegria. A mãe pedia ao mestre. E o vinho correu, solto. Mas, nós temos um segundo milagre também difícil de explicar. Aonde o vinho corre. É na última ceia. É interessante, não? A gente observa que ali também, no primeiro, é onde Jesus começou a pregação. Vinho. A última ceia. O último. Vinho. Quando ele levanta e diz aos apóstolos. Partindo do pão. Comei. Esse é meu corpo. Vejam. Nós tivemos a missão do evangelho de hoje. O ser humano também, muitas vezes, ele se devora pela missão do pão de cada dia. O pão está presente na oração maior, que é o pão nosso de cada dia. O pão está presente em todos os festejos. Nós observamos a missão de hoje. O pão também esteve presente na última ceia. Por que? Ele repartiu o pão. E até quem estava traindo, comeu o pão que ele repartiu. Que foi Judas. Porque Jesus sabia da necessidade do pão. Ele disse, é meu corpo. Por que teria dito ele? Comei, é meu corpo. Para nós não nos devorarmos uns aos outros. Exatamente. Porque o homem se devora, não é só por um pedaço de pão. É por tudo. Realmente a missão para o que segue o homem. E as flexibilidades dele, faz com que o pão seja transformado em besteixo. Em desespero. Em um acúmulo de bens, de coisas. Em roubo total. Escanando todo o pessoal através do pão. E quando ele diz, bebei levantando um copo de vinho. É o meu sangue. Porque ele sabia que já estava sendo derramado através do seu sangue. Da necessidade daquele que junto a ele não havia aprendido a lição. E muitas vezes, as criaturas bebem o sangue da humanidade. Em forma de vinho que se alimenta o corpo. Em forma de vinho que alimenta o sangue. Porque ele está exatamente através desta necessidade. Nós vemos que Jesus, quando ele responde a Pedro. que quem o traia estava entre eles. É porque ele sabia. Mas ele não denunciou. Ele ofereceu. Exatamente. Para que nós tivéssemos esse sentido. Do que é realmente o nosso limite na terra. E o que nós observamos. Que o homem. Eu queria tirar isto. Porque dá muito tempo. Nós observamos. Que o homem está tendo um limite. Muito grande. Além das suas forças. Do que? Da ambição. Da necessidade. Do desespero. Da angústia. Envenenando-a. O próprio planeta. Observamos agora. Esse derramamento de ódio. Pura ambição. Desespero. Quanta coisa ele destrói. Que é seu. Porque ele não conhece o limite das suas necessidades. E na terra. Essas necessidades. Soprementes. O alimento. Até a própria necessidade. Do alto se precisar. Hoje em dia. Nós observamos. Que a ciência. Prova e comprova. Que nós precisamos. Conviver com isto. Mas até o homem vai aprender. Até quando. A conviver. Com isto. O que é prejudicial a ele. E o que é benéfico a ele. Essa é a dificuldade. Quando nós condenamos. Muitas vezes. O dinheiro. Não. O dinheiro. Ele circula. Como o próprio sangue. Circula no corpo. Ele é condenável. Absolutamente. Nós não temos que ganhar o dinheiro. Temos. Mas tem que se ganhar honradamente. Quando não se ganha honradamente. Se ultrapassa o limite. Aquele limite tão necessário. Na educação do ser humano. Seria tão importante. Por exemplo. Nós educarmos. Desde pequeninos. A crianças. Exatamente. O limite. Do que ele. Pode. E deve fazer. Então. Quando se diz. A criança. Você não pode fazer isto. Ele tem que saber primeiro. Porque ele não pode saber. Fazer aquilo. Porque ele cresce. E nós observamos. Que muitas vezes. Ele vai fora deste limite. Tão necessário. Porque ele não desconhece. O perigo. Que ele está correndo. Uma criança. Quando ela. Emerga. Pela droga. Ela não conhece. O perigo dela. E o benefício. Que ela pode trazer. Se bem usada. Então. Ela é exatamente. Uma ignorante. Do assunto da vida. Vocês observam. Que hoje. Com a comunicação. Tão acelerada. Nós temos uma necessidade. De um conhecimento maior. Antigamente não. Se dizia criança. Você não pode. Eu não posso. Hoje não. Não. Hoje. A criança. Quer saber. Por que. Que ela. Pode. Fazer. E o pai. Não. Que faça. Então. Tem. Que se explicar. Ela. Assim. Ela vai. Amadurecendo. Quando ela. Crescer. Isso. Vai. De uso. Ela. Pode ser. adequadamente. Necessário. Para ela. Nós. Temos. Hoje. E observamos. Que a maioria. Dos casos. A pessoa. Vai. Pelo. Prazer. Nós. Observamos. Agora. Com esse. Desastre. Na comunidade. de Paraisópolis. Que havia. Crianças. 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 Catorze anos. Dezessete. Que os pais. Não. Sabiam. Por que. Elas. Estavam lá. E por que. Estavam lá. Porque. Elas. Desconheciam. Do perigo. Que podia. Acontecer. Lá. E qual era. O limite. Daquilo. Teve. Acontecer. Para que. Este. Limite. Pudesse. Ser. Feito. Claro. Se. Uma. Criança. Não. Pode. Entrar. Num. Lugar. Inadequado. Com. 14 anos. Como. Poderia. Estar na rua. Naquele. Lugar. Ou. Com. 17. Então. O homem. Uma. Dificuldade. De. Conhecer. Seu. Limite. Porque. Ele. Se. Conhece. Ele. Aprende. A. Ler. E. Ler. Sempre. Conhece. A. Eu. Acho. Que. Não. Envelhecemos. Nós. Conhecer. Nós. Somos. Estranhos. Nós. Nos. Olhamos. Ao. Espelho. E. Nos. Vemos. A. Imagem. Externa. Não. Mesmo. Porque. Se. Nós. Víssemos. Nós. Acharíamos. Que. Era. Nos. Assustaríamos. Que. Na. Maioria. Das. Vezes. A. Nossa. Imagem. Interna. Não. É. Aquilo. Que. Apresentamos. É. Aquela. Desesperada. Pelo. Prazer. De. Todas. Os. Dias. A. A. Vontade. De. Ser. Que. É. Então. Ao Cristo. Por exemplo. Ele. Dava. Vinha. Na. Ceia. Também. Ele. Dava. Vinha. Dava. O. Pão. Mas. Nenhum. Lugar. Que. Cristo. Estivesse. Abusando. Daquele. Poder. Que. Dava. Quando. Alguém. Dava. Ele. Ele. Dizia. Que. Não. Era. Deste. Mundo. Então. Ele. Conhecia. O. Homem. Não. Não. Conhece. As. Poder. Quando. A. Sociedade. Se. Está. O. Título. Deste. Poder. Se. Abusa. É. Por. Isso. Que. Muitos. Religiões. Abusaram. E. Abusam. Do. Poder. Corrompendo. Robando. Sacrificando. Comendo. Comendo. Pão. Dos. Outros. E. Bebendo. Sangre. Outros. Como. Última. Ceia. E. Traindo. Suas. O. 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 ENTS. O. W. O. 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 o poder, Judas caiu em si quando observou o que ele havia feito e nós muitas vezes quando caímos em si é quando já crucificamos muitos através de nossas necessidades, crucificamos e já derramamos muitas lágrimas por nossas atitudes e quando não é porque ainda não despertamos do sonho da ambição e do desespero é por isso que tanta dor e tanto sofrimento no planeta observamos, por exemplo que se pergunta por que tanto sofrimento ainda hoje nós temos que ter essa necessidade de sofrimento é o despertar da consciência é o despertar de que? qualquer posição que estejamos qualquer uma nós não podemos por nossa necessidade por nosso prazer beber e derramar o sangue do próximo não é o que faz a pessoa quando pratica influências drogas, dinheiro ele está automaticamente bebendo o sangue do próximo nós sentimos que a humanidade ela automaticamente se olharmos o tempo da história do passado e hoje ela melhorou mas tampouco ela melhorou muito mais no conhecimento do que na evolução mas quando a gente observa pela estatística que o Brasil é um dos países que mais se bebe da tristeza será porque ele automaticamente vem de origens onde prolifera o álcool é mas também quando nós sabemos que o Brasil é um país mais religioso do planeta a gente imagina que a religião precisa ter o conceito da educação mas a educação dos sentidos é muito importante porque a educação me aprendi a pensar não isso daí aprendi uma criança desde o primário mas o sentido é muito importante quando nós observamos nas reuniões de comunicação que os espíritos eles sentem a necessidade do álcool da droga do sexo do dinheiro nos ajustamos porque se desencarna com as mesmas necessidades com a mesma deficiência de controle então nós temos que ter controle dos nossos sentidos realmente o vinho está aí para ser bebido o pão está aí para ser realmente degustado mas nós não podemos comer o pão do próximo arrancá-lo da sua boca nós não podemos embriagar nos divinos e não saber qual é a nossa condição no planeta é crescer é evoluir é viver dentro dos prazeres usando a razão e a consciência nesta selva humana que nós vivemos nós não somos o rei para nos devorarmos como os leões devoram na mata os animais mais fracos não na mata os selvagens os leões e os tigres comem os seus companheiros mais fracos mas nós seres humanos nós não podemos nos demorar uns aos outros pelo prazer de alimentar o nosso corpo e o nosso ego absolutamente nós somos o rei dos animais humanos e é por isso que nós temos que saber como nos alimentarmos saber como vivemos saber como ganhamos dinheiro saber como respeitarmos os poderes saber como amarmos o nosso semelhante seja ele como for e ensinarmos também aquilo que pudermos os pequeninos que tudo que tudo é permitido mas nem tudo é lícido como dizem mães nem tudo tudo nos é permitido mas cuidado porque a garrafa de vinho que se abre às vezes numa ceia de Natal não provoca briga com os irmãos porque aí está o problema do vinho ou o problema do pão então tudo nos é permitido nós não viemos fazer apologia do vinho nem dizer a vocês que não bebam mas saber que se nos é lícito nós temos que ter o juízo de não abusar os dele porque assim como ele pode nos fazer bem pode também nos fazer mal nesse milagre sem explicação nós poderíamos dizer Jesus ele permitiu nas festas de Canaã para os convidados amantes mas para ele não então talvez aquele que não possa fazer ele tem que pensar abra o vinho para os seus convidados para você não não é permitido você pode adoecer então não beba se tiver um problema de vesícula o problema que o álcool não pode chegar a você o problema de ornológicos que não é permitido porque você toma drogas o vinho não é ser também então tudo é permitido nesse Natal comemorarmos com equilíbrio sabendo o nosso limite e o limite deve ser sempre respeitado que Jesus nos abençoe Mestre Jesus mais uma vez que agradecemos Senhor as palavras de conhecimento e responsabilidade e acima de tudo Mestre te rogamos para que possamos colaborar exatamente com os encarnados na socialização e na expansão do amor universal e sem ter o recurso total em nossas mãos nós não poderíamos agir de maneira acontente na expansão do amor universal porque muitas vezes em nossos corações são migalhas aquelas que estendemos junto as nossas mãos Senhor Jesus ser conosco para que transbordem de amor não de gestos as nossas mãos para que os nossos braços ao se levantarem abracem o nosso semelhante com o nosso pensamento e sentimento não com os nossos braços Senhor Jesus ser conosco para que possamos entender que muitas vezes através do pensamento nós podemos dar junto com o mundo espiritual uma certeza enorme de calor e de amor ser conosco Mestre para que a expansão dos sentimentos se faça através não de gestos mas sim de colaboração e de amor ser conosco Mestre através do passe do verbo da ex-sipro e justificação para que através de todo esse conjunto de doação possamos viver numa sociedade melhor ser conosco Mestre hoje Senhor Mestre 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 O que é isso?